Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Paulo Torres e começa agora mais uma edição do Direto de Maricá. Como vocês perceberam, o DDM hoje está um pouquinho diferente. Estou falando aqui diretamente das areias da praia da Barra de Maricá, onde nos últimos quatro dias rolou o primeiro sul-centro Beach Range Bowl. Vamos ver como foi? A gente tem que ir lá para prestigiar a seleção, porque normalmente eles não jogam aqui, não tem competições aqui, né? E a estrutura em si aí está achando que é uma qualidade muito boa. Bem organizado, o pessoal está animado. Sensacional, galera muito animada, Brasil! Estou achando muito interessante, porque é muito bom a gente valorizar o esporte, principalmente aqui no Brasil. Eu estou achando maravilhoso, de verdade. Nunca pensei que aqui poderia ter isso. Isso vai ajudar a desenvolver a cidade também, estimular o esporte. A Vília está vendo, está curtindo, vai querer praticar esporte. Para as gerações novas, venham brincar de handball, porque depois vocês vão se apaixonar e vão ser atletas de handball. Mais movimento, muito, 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 muito hóspede. Inclusive, está precisando até de um hotel na cidade, né? Porque as pousadas já não estão mais cabendo às pessoas. Importante demais, porque é um evento que o açaí sai bem. Eu achei muito bom que tenha muitos iguais a esse. Fiquei muito feliz em poder trabalhar, poder mostrar nosso beat, nosso jogo para a criançada. Sem dúvidas, aqui vai ser um grande centro de beat handball nacional. A gente trabalha muito, muito mesmo, para conseguir estar aqui, mesmo sem receber nenhum recurso, muito pouco apoio. É fundamental formar atletas e disseminar mesmo o esporte por todo o país. A gente fica muito feliz em saber que a gente passou por aqui e está deixando um legado com os centros de treinamento. Daqui a um tempo, quando eu já não estiver mais atuando para a seleção, eu estiver lá na arquibancada aplaudindo alguém de Maricá jogando o meu lugar aqui dentro. Eu acho que a gente já conseguiu plantar essa semente da importância que é o esporte aqui para a cidade e para a formação de pessoas, que é o principal. E eu tenho certeza que nesse projeto de médio a longo prazo, eu acredito que em 2024 a gente possa produzir um atletas de Maricá dentro da seleção brasileira. A gente vai iniciar agora os núcleos de handball de areia. E a intenção nossa é a gente ampliar por todo o município o núcleo desse esporte. A gente quer cultivar, para além do handball de praia, o futebol, o vôlei de praia. Um pouco projetando a cidade para fora, a cidade está sendo muito visitada, são centenas de pessoas que estão vindo participar do evento. E isso gera um movimento da cidade de fazer Maricá ser conhecida, de Maricá pertencer a um circuito mais amplo. A gente sai aqui da praia da Barra de Maricá e vai direto para o centro, onde dois eventos movimentaram a Praça Orlando de Barros Pimentel. O primeiro, uma feira medieval que atraiu adultos e crianças. E o segundo, o evento Sangue Bom, que além de doação de sangue, contou com doação de agasalhos e alimentos. Com figuras místicas, lendas e muitos personagens, a segunda edição da Feira de História Antiga e Medieval levou o público a uma viagem incrível ao passado. Já o movimento Motociclista Sangue Bom bateu a meta de doações com 80 bolsas de sangue. E para comemorar o Dia do Rock, celebrado no último dia 13, no sábado, a Prefeitura de Maricá realizou na cidade o primeiro festival de rock de Maricá. Aconteceu na Praia da Barra de Maricá, entre as ruas 4 e 5. Solte o som! É um incentivo muito bacana para a galera local, para a galera regional. A gente toca um pop rock com uma pegada bem original, com as nossas influências de rock. Sua presença é tormentar, Atravesso a tempestade, Brincando de não sorrir. Estou achando maravilhoso, ambiente espetacular, Mauro e Maricá há 36 anos, e sinceramente, estou amando. Olha, sensacional. Super bem organizado, onde a gente pode trazer as crianças e as crianças curtirem junto. Então, estou achando o máximo a organização nota 10. Dia 4 de outubro, a gente faz o Espaço Favela no Rock em Rio, ao lado de bandas como Iron Maiden, Sepultura. Poder estar voltando com tudo que eu aprendi, tudo com o que eu cresci. Muito orgulho, muita gratidão pela cidade. E você, curte fazer trilha? No último sábado, alunos do programa Viver Bem, da Secretaria de Saúde, participaram do circuito ecológico do SPA. Vamos conferir como foi essa aventura? Eu passei por um processo de depressão muito forte, perdi uma filha de 17 anos, e quando eu conheci o projeto, aqui eu fui curada. Eu parei de tomar remédio de depressão, eu parei de tomar remédio de pressão. As atividades têm me feito muito bem, e já eliminei 25 quilos da minha vida. Já neste fim de semana, dia 20 e 21 de julho, a cidade vai receber o Maricá Fast Fantasy Paraglider. Trata-se de uma competição de voo livre, da qual pilotos iniciantes, adeptos e amantes do esporte se encontrarão na Rampa do Parapente, no alto da Serra do Camburi, no Retiro. Também no sábado, dia 13, foi a vez do Crais Itinerante chegar a Camburi. O bairro recebeu vários serviços da Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social. A população ficou feliz. Diversos foram os serviços oferecidos gratuitamente à população durante a ação social realizada na futura praça do bairro, que fica entre as ruas Abraão, Paulinho do Ferro Velho e Geraldo Ferreira Lima. Estima-se que 363 pessoas receberam o atendimento. O Direto de Maricá vai ficando por aqui. Não deixe de acessar nosso site, nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você!